Depois da explosão de cabeça sobre quem está no controle do corpo de Shigaraki Horikoshi coloca o pé no freio para desenvolver a outra ponta dessa saga O resgate de Hawks Será que Dark Shadow irá conseguir resgatar seu tutor? O que esse resgate pode ocasionar aos alunos da turma A da UEI? Vamos ver o que isso irá ocasionar agora nessa análise Eu não sei se o que pode ocasionar O que o Q O N P estávamos no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque este vídeo contém spoilers do capítulo 271 de Boku no Hero Sim pessoal, vamos aqui discutir Colocando um pouquinho o pé no freio Mas só um pouquinho para desenvolver um outro lado da ponta dessa saga Mas antes de qualquer coisa, já deixa o like nesse vídeo Já se inscreva aqui no canal E também compartilha esse vídeo junto com seus amigos E se você quer discutir Boku no Hiro e outras obras Você pode entrar lá no nosso Discord Através do link na descrição desse vídeo E também através na descrição desse vídeo Você pode encontrar o link para o nosso canal Reserva Jornada Paralela Com vídeos todo domingo, meio dia Sim, você almoça agora com os nossos vídeos de Jornada Paralela Como eu falei para vocês ali na introdução desse vídeo O Horikoshi decidiu colocar o pé no freio Sim, ele decidiu colocar o pé no freio Vamos manter um pouco suspense Sobre a volta de Shigaraki Voltando 30 minutos dos acontecimentos Dos últimos acontecimentos do mangá Ali do capítulo 270 Na qual a gente percebe Que o Tokoyami acabou enxergando Ou até mesmo ouvindo Que o Horikoshi estava em perigo E é por isso que ele precisava ajudar o seu doutor O Fat até mesmo fica tentando questionar alguma coisa com o Tokoyami ali Mas é totalmente inútil Porque o personagem quer ajudar ali o seu doutor De todas as formas possíveis E ali o Fat meio que tenta se livrar dos alunos Que estavam dentro dele Para que ele possa realmente se locomover De uma forma mais rápida Para ajudar o Tokoyami Enquanto o personagem parte com tudo Para cima ali do Debbie Que está junto com o seu doutor House Cara, faz muito tempo que eu espero uma ação do Tokoyami Eu fiquei muito decepcionado Com aquilo que ele acabou realmente Demonstrando na batalha Envolvendo a turma A e a turma B Eu gostaria de ver muito mais coisas De outros heróis também Que o Horikoshi decidiu não desenvolver E não mostrar naquela saga Que para mim foi a pior saga de Boku no Hiro até então Mas as ações do Tokoyami neste capítulo São fundamentais de uma forma muito interessante De como ele literalmente evoluiu E como ele está conseguindo manter ali o raciocínio De uma forma que ele consiga pensar nos seus planejamentos E era isso que eu gostaria de ver naquela saga O Tokoyami é um personagem frio Extremamente sério E que consegue ter um raciocínio bem interessante Se possível fosse Eu gostaria de que realmente fosse colocado ali Um algo, um estilo Shikamaru no personagem Que envolve ali algo de pensar em raciocínios Estratégias De uma maneira bem interessante Mas né Já que o Shikamaru também tem alguma coisa a ver com a sua sombra Seria bem interessante essa análise Envolvendo os dois personagens Mas vamos observar o que o Horikoshi tem pra ele E eu espero bastante desenvolvimento Já que ele é o meu personagem favorito da obra de Boku no Hiro E ali como a gente percebeu nos últimos capítulos Agora já não estamos mais 30 minutos dos últimos acontecimentos Mais ou menos ali uns 20, 15 minutos Já tinham passado já 15 minutos Na qual o Tokoyami acaba alcançando o Debbie E conseguindo resgatar o Hawks Que está ali totalmente debilitado De não conseguir mais derrotar Ou não conseguir realmente levantar Para batalhar contra o Debbie O Debbie então tentando de brigar o Tokoyami Dizendo para ele que aquele herói Não merecia ser salvo Porque aquele herói acabou matando uma pessoa Que confiava muito nele Que confiava muito no Hawks E que aquele personagem Que o Hawks Era um ser tão desprezível Ou mais desprezível Do que qualquer integrante Da Liga dos Vilões Isso dá uma mexida um pouco No Tokoyami ali Ele realmente fica um pouco em choque Em questão de segundos E logo passa Porque ele sabe que o seu tutor O seu ali Professor Era uma pessoa Extremamente centrada E que se ele fez isso Teve alguma razão Teve algum motivo E ele acaba Ignorando todas as palavras do Debbie Tokoyami então parte Retirada daquele lugar Enquanto o Debbie Está perseguindo ele Nesse percurso O Hawks ainda consegue Reconhecer ali Até mesmo Ficar um pouco consciente Demonstrando que reconhece O Tokoyami Ele acaba chamando o personagem Pelo nome Nem pelo nome de herói Mas sim pelo nome do personagem E acaba dizendo ali Com um pouco da sua força Sobre o fato de que Se o Debbie estava querendo conversar Era porque até mesmo Ele estava já esgotado Que ele não tinha Tanto poder de fogo Para bater de frente Ali com o Tokoyami Mas mesmo assim O personagem estava em desvantagem Porque ele não conseguiria lutar E ao mesmo tempo Defender o seu tutor Defender o seu professor E é disso que entra Numa questão Que ele precisa realmente Fugir daquele lugar E não que ele tinha que lutar Contra o Debbie Tokoyami então consegue Despistar o Debbie ali Correndo de uma forma Que ele consiga Diludibriar o personagem Mas por pouco tempo Porque o vilão Acaba alcançando eles E ali Com todo o poder de fogo Que o personagem Conseguiu reunir Ele ataca o Tokoyami Ele acaba atacando o personagem Que só não é pego Porque ao lado daquele prédio Ao cenário Ao redor daquela batalha Estava acontecendo A luta dos integrantes Do Hidestro Versus ali Os heróis E alguém Acaba sendo jogado Naquele prédio Acaba sendo realmente Destruído Através de um poder Salvando a vida Do Tokoyami E também do Hawks O Tokoyami Aproveita essa deixa E acaba disparando Para fora Sendo guiado Ou sendo ajudado Pelo Fett Que acabou Acompanhando o personagem Nisso a gente Vê os heróis Tentando realmente Se reagrupar Para bater de frente Com os integrantes Do Hidestro Dos capangas Que estavam ali Para ajudar O Hidestro O Tokoyami Que está ali Tentando levar o Hawks Para longe Daquele cenário Levar ele para longe Daquele lugar Para ele ser tratado Medicamente O fato é que ele acredita Que o Hawks Fez aquilo Para o bem Da humanidade Que tudo aquilo Que o Hawks Acabou fazendo Foi para ajudar A humanidade E nenhuma maneira Ou nenhum algo Desse tipo Para realmente Prejudicar Os seres humanos E é aí gente É aí que o Rorikoshi Deixa os nossos corações Ainda mais Palpitáveis Porque No final do capítulo Quando o Hidestro Está realmente Demonstrando As suas ordens Demonstrando Todas as suas lutas Mostrando Que os seus capangas Deveriam defender O Shigaraki Surge Gigantomachia E Não é O impacto Ou a fúria Do Gigantomachia Que deixa A gente Arrepiado Não gente É a calmaria É realmente A calmaria Do personagem Que deixa A gente atônito Porque Quando o Gigantomachia Ele para E ele observa Todas as circunstâncias Que vem Novamente O questionamento Sobre o Shigaraki O Gigantomachia Levanta a cabeça Aos céus E acaba Sentindo A áurea Do seu mestre Sim O vilão Estava ali Sentindo A áurea Do seu mestre A pergunta Que fica é Será O Alpha Run Ou será O Shigaraki Ah Novamente Acabamos o capítulo Com a pergunta De quem Está no controle Do corpo Do Shigaraki Será Que o Shigaraki Está com o controle Do Alpha Run Ou o Alpha Run Está no controle Do corpo Do Shigaraki Cara Isso Está Uma questão Inacreditável Velho Rorikoshi Deixou Nossos corações Palpitando Ainda mais Forte Mas Essa questão É algo Bem peculiar Porque Faz Toda A diferença Para aquilo Que a gente Vai observar No desenvolvimento Da obra Porque Cara Se for O Alpha Run No controle Do corpo Do Shigaraki Para mim Acabou Os heróis Não tem Mais chances Enquanto Deco Não desenvolver Totalmente Mas Totalmente 100% O One For All E cara Isso está Ficando Bem complicado De ter Esse entendimento De ver Desenvolvimento Dos poderes Do Deku Que não Vão Acontecer Nessa saga Completamente Ainda Cara Vamos ver O que o Rorikoshi Nos espera No capítulo 272 Não sei se ele vai Enrolar mais um pouquinho Para muitos capítulos A frente Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Desse capítulo Deixem aí Comentem se vocês acham Que é o Alpha Run Controlando o corpo Do Shigaraki Ou se é o Shigaraki Controlando o Alpha Run E aí Quais são as possibilidades Eu aposto Eu aposto Vendo a índole Do Alpha Run Que é ele sim Controlando o corpo Do Shigaraki Bom Vamos aí discutindo Conversando Ainda mais Que Boku no Hero Ainda tem muita coisa Pela frente Isso é tudo Pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau